Vamos lá, valendo a parte... Vou abrir o cronômetro aqui do celular, calma aí. E aí, Rivieran, salve, salve todo mundo, galera, vai fazendo a aposta aí. Vai fazendo a aposta aí. Vou abrir aqui o cronômetro, hein? É, eu vou botar um timer de 5 minutos, que aí ele grita quando eu passar. Então vai começar em 3, em 2, em 1, valendo. Tá valendo aqui o timer, gente. 5 minutinhos, gostoso. Vou passar dessa parte aqui. Ah, já comecei errado, né? Aí, me perdi. Concentrado. Essa parte aqui que a gente já sabe. Botamos aqui o negócio. E aqui, ó. É aqui nada. Ai. Isso, amor, vai bem bonitinho. Meu Deus, e esse timer? 4 minutos, gente. Vamos lá. Olha lá, o monstrão gostoso. Tá ali na frente. Vamos lá, amor. Quem confia, faz a aposta que tá na tela aí, que vai ficar bilionário de Taizito. Você vai poder mandar vários sustinhos gostosso. Bora lá, bora lá, meus amores. Ali tá um monstrão mais gostoso de... De uma treta. Ai. Tu me pagas, viu, amores? Ok. Vem gostosinho aqui. Pegou mais o outro excessinho. Lá vem a bebezoca. Aí, nós faz o quê? Entra aqui, meu amor. Quanto tempo? Quanto tempo? 3 minutos e 15. 3 minutos e 15. Quem tá com fome, levanta a mão. Com fome. Eu acabei de comer. Eu acabei de comer. Antes de começar uma livezinha... Vou dar uma comidinha. Tá lá ela, bonitona, gostosa. Isso, amor. Vai. Mas vai com fé. Porque eu acredito em ti. Aposta foi... Vai apostando aí, gente. Pelo amor de Deus. Ó, tem 2 minutos e 30. O amorão tá ali. E é, amorão, bão? Olá, Salamandra. Seja bem-vinda a mais uma livezinha. Sejam todos muito gostosamente. Bem-vindos. Corre. Corre, negada. É pra cá, não é? Meu Deus. Não tem como esconder aqui. Ai, gente. Gente. E se eu me esconder aqui? 1 minuto e 30. Consegui me escapar mais uma vez, mas... Pra passar com sucesso, eu tenho que me esconder dela. O que que aconteceu? Passei, gente. Passei. Passei dela. Passei. Aqui é o quarto de Janaína. Janaína. Não é? Sai deste lugar. Amigo, é só o que eu tô querendo, viu? Desde que começou este jogo. Ué, a gente voltou pro lugar do início, não foi, gente? Ué. Se todas as velas estiverem apagadas, a porta pode abrir. E seja o que Deus quiser. A gente tem que apagar todas as velas. Aqui não tem vela. Satanás tá aqui. Ai, vocês. Ganhei 15 mil. Ganhei 10 mil taizitos de graça. Valeu, Taí. Foi 1.500 que eu dei. Foi 15 mil e não 1.500. Caraca, eu dei 15 mil pra todo mundo? É sério? É bom saber que eu sou um burrão. Isso é o efeito do jogo, gente. É o efeito do jogo bem gostoso. Eu quero ver os pontos da Cassie, porque eu me baseio nos pontos da Cassie, que eu sei quantos ela tem. Ai, gente. Acho que você tá no cooldown eterno, hein, Cassie? Ai, meu Deus. O satan. Ô, vagabu! Mano. Por que tirasse o meu taizitos? Tirei os taizitos e aí devolvi 1.500 pra todo mundo pra não ficar desigual. Quer também pra não acabar com a stream, com a graça do rolê, né? Vamos lá, gente. Espero que vocês entendam, tá bom? Bem gostosinho. Ai, gente. Quando, hein? A gente pode esconder aqui, né? Lembrei disso. Que cagaço esse jogo. KS... KSG... KSGamer. Mano, é muito cagaço. Vocês estão ligados que eu já tô meio perdidinho aqui, né? Eu não sei nem pra onde ir. Bem gostoso. Olha lá, ó. A chave... Agora eu sei. O que temos aqui? Esse jogo é assustador demais, gente. Eu tô todo cagadinho. Aí apagamos a última vela. Parado. Você está preso de acordo com a lei 449 que diz que você tá muito bandidinha, meu amor. Resgatou! Resgatou na hora certa, meu amorzinho. Arrasou na compra. Arrasou mesmo, arrasou? Bom, acabei de escapar do Jussara Vá. Sera Nas. Vou ficar olhando ela ali, ó. Só a silhuetinha gostosa dela, olha lá. Beleza. Agora a gente segue ela bem bonitinho. Sabe o que seria bom nesse jogo ser um pastor? O objetivo é encontrar água benta. Imagina que delícia, gente. Peguei essa água benta e coloquei ela inteira no meu corpo. Todo cagado. Calma aí. Odeio quando a música para, mano. Esse jogo é Home Sweet Home. Obrigado por assistir o Thaír. Obrigado. Ai, tem uma vela aqui, ó. Ai, ai. Quase que ela me viu essa gostosa. Ela é turma do quarto. Vamos lá, gente. Vocês não têm pena de mim, não é mesmo? Acredito que não. E aí, amor? Cadê o Jumpish? Jumpish? Tô com vontade de vomitar. Onde é aqui? Cidjano está aqui. Cidjano está aqui. Tradução top zero. Não foi culpa minha, né, Ferran? Não dá pra vir pra cá. Ai, gente. Eu tô todo cagado, sabia? Tô com vontade de fazer um cocô. Em mim mesmo. Cadê o Rimaro? Tá vendo, né, Cass? Tem nada aqui. Cadê o Rimaro? Essa é a pergunta. Não fui eu e nem sei o que aconteceu. E se eu vim nessa porta primeiro? N.A. Amigo, amor. Pois é. Ai, gente, não. Nossa, quase vou omitar. Ai. Calma, Jesus. Jesus tem poder, né, gente? Sangue de Cristo tem o real poder. Ó, o violão. Vai ter um jumpscare, gente, aqui? Mas daqueles. L, L, ao contrário, traço. Vai ter uns jumpscare daquele lascado aqui, não vai? Parece eu vendo filme de terror. Mano, mas não é? Não, calma aí, pô. Tem um outro negócio que eu não fui lá. Tem que voltar aqui. Não é assim, não. Eu exploro do jeito certo. Aqui, ó. Tá vendo? Uma boneca de magia proibida com prego. Vai dar merda. Ó. Vai dar merda. Vai. E o quê? Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Olha aí, ó. Isso vai dar uma merda. Magia proibida é magia de reencarnação. Obrigado, Edu, pelas dicas. Aí, aqui, o terceiro símbolo misterioso. Gente, quando que eu vou lembrar disso aqui? Mas nunca. Tá faltando mais um papel, gente. Que, obviamente, estaria aqui porque eu sou um burro tremendo, né, amorzinhos? Esses símbolos me dão nervoso mesmo. Cinco. Nove, cinco, três. Que delícia! Nove, cinco, três. Em nome de Jeová. Não sou tão burro. Procure Jane. Eu já sei. Ah, ela tá aqui. Eita, meu jogo travou. Prezados pais de cherni. Eu sou o Sherry, tenho... Blá, 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 blá. Where are the drivers? Muito obrigado. De nada, amore. Tem um rolê aqui, gente. Cancela esse jogo, foda-se a Jane. Jamais. A Jane é babadeira, querido. Vamos lá, gente. Eu tô... Eu tô pela força do ódio nesse jogo. Eu tô tão cagadinho que eu tô olhando pro pé dela aqui, ó. Vai, amore. Suas armários quebrados? Será? Será que vai ser só armarinho quebrado gostosinho mesmo, amor? Será que tu tá lombrando errado? Ai, filha de uma mãe! Mano, o pior é que eu não sei como que agacha, velho. Não dá pra entrar nessa merda. Não dá pra entrar aqui. Vem. Não era pra gente fazer isso aqui. Tá ligado? Estação. Tatua pé. Destino. Corinthians, Itaquera. Eu tô no quarto andar? Vamos pro segundo. Jane! Amore! Por que você continua a me escapar? Jane! Jane, caraca! Olha que babado, gente! Essa arte! Linda! Vai ser pra aqui, então. Sangre de Cristo tem poder. 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 Suicídio? Ih, me escondo aonde, satanás? Ela virou... Ela virou... Acabou então, gente, o fantasma? Olha isso, gente, que coisa pesadíssima. Ah, tem duas realidades babadeira. Exato, então eu uso isso aqui pra ir pra realidade de baixo. Que que é isso? Que jogo lindo da... Mano, quero dar um beijo na boca de quem criou esse jogo. Mais uma chave garota. Vamos lá. Tomara que o cão não apareça mais, é só o que eu espero, viu, Kaique? Ok, gente. Dimensão babado number one. Pra canudar, ou seja... A gente vai ter que fazer alguma... Tô assistindo. Ah, a gente tá assistindo a AVC. Fechado. Igual meu... Meu corpo. Um pedaço de uma fotografia misteriosa. Ok, vamo lá. Ai, Jesus. Eu sou o KH sem pessoa, mano. Vai ter jump. Vai ter? Cadê o jump? O JSzinho gostoso, não? Ok. E aí, amor? Eu tenho uma chave pra bater, né? Isso não tá... Isso aqui não tá certo, não. Tem que matar tudo! Vai tomar no... Ah, mano. Desgraçada, velho. Apenas zero da... Eu vou lembrar disso. Ué, gente. Ah... Isso aqui é só merda. Vamo lá. Ai... Ah... Meu... Ah, gente. Mas Satan tá aqui de novo, velho. Que bagulho sem graça da bexiga, mano. Dá pra esconder aqui? Dá. Saravá salam, mano. Olha que coisa feia da bexiga, mano. Passamos aqui. Que susto. Olha. Olha, gente. Ué, que coisa feia. O volume do meu mic tá bom aí pra vocês. Tá ótimo. Obrigado, Igorzinho. Aquele aperto no peito, né? Esse jogo aqui é sensacional, mano. Podia só ser menos assustadorzinho, né? Passei. Ai, o tamanho do bicho! Que se dane aqui, amor. Beijo da minha tia. Olha pro outro lado. Vai, Satanás. Obrigado. Ai, lá vem. Sai. Sai, Satan. Sai daqui, vai. Olha que bonito que delícia. E pra onde eu vou agora? Pra cá. Isso. Bora morrer. Eu vou ter que voltar aqui? Será, gente? O que vocês acham? Começando a ficar com muita raiva. Vou ter que olhar um vídeo. Prepara o Jobscare. 3, 2... 3, 2... Agora. Tem alguém aqui dentro, gente? Ai, olha o susto. Gente... Eu vou gritar. Ai. Não! O que é isso? Ai, olha as pegadas. Já era. Morri. 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 Amor, obrigado. Peraí. E se a gente usar... Ah! Galera! Entendi, mano. E se eu usar de novo isso aqui? Olha aí, ó. Era pra usar de novo porque tem vários andares, mano. Olha aí. Obrigado, Ju. Obrigado, Ju. Até a próxima, viu, meu anjo? Caraca! Era isso mesmo, mano. Nubei demais, mas beleza. Pra lá, né? Pra lá, né? Ok. Vamos lá. Nossa, ainda bem que minha cabeça funcionou. Finalmente, hein, gente? A gente sabe que ela tá aqui. E que tem uns dementadores e uns gostosos, né? Tá aí, aumentou yet, né? Aumentei tudo, filho. Vamos lá, gente. Quem confia, digita 396. Ai, tinha que ter um... Ok, dane-se. Fechou? Me acha aí, amoreco. Obrigado, Dorime. Obrigado, Dorime. Obrigado, Cass. Obrigado, Burro Game. Todo mundo que justou 396. Aê! Bora, more! Obrigado. Tem outro aqui? Não. Ou seja, passamos por algum lugar que tinha um incenso. Ah, ela vai olhar pra trás. Um desses a gente põe aqui, ó. Vamos lá. É ele. Isso, bebê. Bom garotão. Ai, o outro tá aqui, gente. Amei e achei tudo. A gente vai ter que dar a volta. Ai, filha de uma desgraça. Vai, entra! Boa! Entramos! Escapamos! E agora? Já sei fazer. Vamos com calma, gente. Tudo com calma, dando servida gostosa. Vai, Taíra. Obrigado. Beleza. Agachou aqui, ó. Se olhar pra mim, mentiu. Aí nós põe aqui, ó. Beleza, galera. Aí nós esconde de novo aqui. Feliz dia do Halloween é hoje, né? Não é não, é? Hoje é dia de recede. Assim, já estamos no Halloween, né? Mas não. Sabemos que ela tá dentro do laboratório. Vamos lá que vai dar bom. Valeu, bica! Adoro. Adoro o perigo. Ai, ali? Será? Acho que é, né? Porque aqui não tem mais nada. O cabelo tá aí, parece que tá azul. Mas não é não. É por causa desse LED aqui atrás. Isso, abrimos. Eu ando dormindo tão mal. Socorro. Mano, não pode, né? Que assim, ó. Não pode, né, Bebizorja? Tem que dormir gostosinho, hein, ó. Olha o jump que eu vou tomar. Aí, gente. Apagamos a última vela, será? Deveria ser. É! Aqui! Liberamos! Vai dar ruim. Precisamos de outra coisa. Não dá pra usar isso. Não dá pra usar isso. Nossa, eu jurei que ter visto um demonião aqui. Vai... Isso vai dar um trampo, não vai, gente? Eu tô ligado já. Meu Deus. Massa. Ok. Garrafa de água benta que vamos precisar. Ou seja, isso já significa que vamos ter que lidar com o Saravás, né? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Faz a voz com a eco. Por quê, amor? Por quê? Me responde, ó. Ó. Já tem outro satãzinho aqui. Vem. Vem aqui, bebezão. Vem que eu sei que estás aqui. Isso. Isso, amor. Adoro. Fica aí. Vai, vai, caguei! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bum. Aqui, ó. Vem cá, gay. A Inoboy está pedindo um abraço, como assim? Mas eu não dei não abraço, não. Vai me pegar de novo. Eu não vou terminar hoje isso. Mais de jeito nenhum.